Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastado Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto Meu mundo é sofranto Não consigo sorrir Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar no seu corpo e dizer Mostro tanto de você Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar no seu corpo e dizer Mostro tanto de você Não esqueça que ela é época da escola E você matava a aula Pra me ver jogando porra Passava o seu caderno E às vezes eu ficava E a gente namorava No escuro do cinema Vou chorar Vou chorar quando você saiu de cima Pra fazer curso normal Pra fazer curso normal E outra cidade Eu fui pra fazer curso normal Eu fui pra fazer curso normal Eu aprendi maioridade Você na minha história Me matava de saudade E depois cair no mundo Essa minha trajetória É um milagre te encontrar agora Desejo, desejo, desejo Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se enfrentar esse momento De dizer adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Antes de dizer Olha Olha nos meus olhos Meu sentimento Uma eternidade Cheia de feitiço É meu anjo lido Que felicidade Amor Você nasceu pra mim Que não tem mistério Nosso amor Pétalas de flor Quando a mão me canta O amor O amor O mundo era vazio Mas você chegou Com paixão Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Pensar em te esquecer Sonho se te faço E sabe o dia eu te encana No meu peito Eu curto tanto Teu jeito Mostro tanto de você O amor O amor O mundo era vazio Mas você chegou Com paixão Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Pensar em te esquecer Sonho se te faço E sabe o dia eu te prendo No meu peito E por tanto Eu já Gosto tanto de você Eu não posso mais Ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Alô Neymar Tá pra você mulher Tamo junto Vem fugir comigo Eu te dou um brigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escolhidão Eu quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Enganos Me dá teu carinho Carinho Não Não sei pensar em te perder É mais que posso oferecer A vida O mundo É duro É lindo É lindo Eu Quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Enganos Me dá teu carinho Não Não sei pensar em te perder É mais que posso oferecer A vida O mundo É tudo É lindo É lindo Tudo Fica Blue Quando o sol se põe pra lua Abençoamos uma vez O nosso amor Tudo Fica Blue A nossa paixão Futura O universo Onde mora o nosso amor Hoje Nosso amor é natural A lzung Hoje Jogar Show É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de Deus É o nosso amor Que nos levanteu É É o nosso amor Sempre alguém me desperta assim O desejo mais você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu devo estar alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te amo Às vezes eu te chamo em silêncio É o meu amor Dentro de mim eu sei Maior que um furacão Mais tarde do que imaginei Alô, Dodô! É você Tô indo assim saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for pra você Não existe mais ninguém Eu me perdo, eu sou o refém Eu estou onde eu estou Seja onde for pra você Que domina você Não existe mais ninguém Eu me perdo, eu sou o refém Seja onde for pra você Seja onde for pra você Não existe mais ninguém Eu me perdo, eu sou o refém Eu estou ao seu dispor Como um farol Seus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Como um farol É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela Cadente Como um adolescente Eu me dei Sobrindo a nossa verdade Por a Pai E a eternidade A estrela da felicidade Encontrei Vem! A primeira vez Que eu te beijei No céu da cidade de Leão No meio dos seus braços Me julguem Voei! 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 Voei de prazer No céu de Leão Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Esse Brasil Te amar Te amar A primeira vez Que eu te beijei No céu da cidade de Leão Voei dos seus braços Alô Carlão! Carlão, meu produtor! Voei! 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 Voei de prazer No meio dos seus braços Eu te amo, viu? Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Amor, mais uma vez eu me atrasei Eu sempre perdi a hora Nunca me lembrei E essa noite é importante Hoje faz o meu E nossos olhos sonharam E os nossos olhos sonhando Na primeira vez Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é meu coração Eu Eu Já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Te amo demais Te amo demais Te amo demais Não chego tarde nunca mais Vem Vem Vamos te amelorar E a noite é nossa A noite é nossa A noite é nossa Abri seu coração E tranca a porra Te amo Te amo Te amo demais Não chego tarde nunca mais Vem Eu Já me justifiquei A noite é nossa A noite é nossa A noite é nossa A noite é nossa E tranca a porra E espalha E espalha um sorriso no ar Eu Te amo Não importa o mal que ele dê Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu Eu Te amo Vou de carro Vento que sopra Eu quero te ver Com vontade de sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor Meu mundo de rock É da trégua marcar de batal O rádio é a canção de madeira O gostinho da nossa paixão Eu Te amo Te amo Te amo Vamos, Gê! Uma cidade amanheceu América Entre os parques para o sonho de luar De luar Que no ar A felicidade é um bem Que é um bem Que é um bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom demais Tudo é bom demais Se nós amanheceu Emb Since pó Preciso Nos ANDREW Que é um bem Que é um bem Que o foco Do membro algodão Segura aí E você? Eu prefiro acreditar Que é mentira Alô, neguinho da Peja-Flor É brilho demais Para um só Festival da DPM, pele é problema É inspiração demais É muita Mas Os outros não queriam me enganar Ela é negra, a negritude que fascina Senhora, menina Menina, senhora Beijos quanto alô Ao expor seu lindo visual Nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Alô, Rogerinho, revelação Beijo pra você Hoje eu vi o lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela É que eu vi o lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Aquele corpo Aqui, ó Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse instinto masculino Viva a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundo e terceiro Ocuparia o meu lugar Meu lugar Hoje eu vi o lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Negra Angela É que eu vi o lindo negro anjo Azul, negro, lindo anjo Negra Angela Oh, hoje eu vi o lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Viva a me cobrar Minha beija a Fla de Milagos E a minha beija Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu o amor nasceu E foi o fim pra nós juntos Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor, ela quer o amor Mas vão viver de novo a uma paixão E dessa vez vou acertar Pelo coração e nunca mais vou errar Como errei com você É prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Como errei com você É prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós juntos Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor, ela quer o amor Mas vão viver de novo a paixão E dessa vez vou acertar Pelo coração e nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar E nunca mais vou errar Como errei com você E nunca mais vou errar É tempo de aprender É tempo de aprender Eu rei com você Essa vez Até a próxima